Fala galera, tudo bem? Aqui é Bruno Alecrim do tutorialmaster.com.br Hoje a gente está gravando um vídeo resposta para o nosso amigo Marcos que assistiu um vídeo nosso da aula 6 de Photoshop Aula 6 de Photoshop que é esse vídeo aqui onde a gente fala justamente sobre a ferramenta Path Tool Se você tiver assistindo nossos vídeos e você ainda não assistiu esse vídeo de Path Tool então eu aconselho você a procurar esse vídeo aqui no nosso canal para você poder primeiro assistir esse vídeo porque esse que a gente vai estar gravando agora é complementar a esse vídeo aqui que está na tela E uma dica é inscrever no canal porque aí a gente vai estar publicando novos vídeos e você vai estar sempre sendo avisado de primeira Vamos lá Então vamos voltar aqui para o nosso Photoshop Vamos abrir um arquivo novo Eu vou deixar o arquivo aqui de 1000 por 800, mas pode ser qualquer tamanho Estou deixando esse tamanho apenas porque é mais fácil, gera um tamanho razoável na tela aqui o arquivo Vou minimizar esse projeto aqui Beleza Qual foi a dúvida do nosso amigo Marcos? Ele fez um Path para selecionar o objeto e depois ele salvou o arquivo, fechou, abriu posteriormente Continuou fazendo o Path e ele percebeu que eram dois Paths distintos Na verdade ele quer um Path só unificado Justamente porque é um objeto só E ele não estava conseguindo fazer e é uma pergunta pertinente E a gente está aqui para estar ajudando a esclarecer Vamos lá? Então vamos pegar a ferramenta Path Aquela aqui E vamos reparar o seguinte, importante A gente tem aqui Shape e Path Qual a diferença? Path é o Path propriamente dito e o Shape é o Path com preenchimento Então vou começar com o Path primeiro Vou pegar o Path que eu acredito que seja o caso do nosso amigo Marcos Então vou simplesmente fazer um Path qualquer Repara quando eu fizer o primeiro Path ele já aparece aqui Apareceu ali Em vez de fechar ele eu vou simplesmente apertar Ask Quando você bota o cursor assim ele pede para fechar Essa bolinha é justamente uma representação disso Então vou apertar Ask Beleza, está o primeiro Path Detalhe importante Repara que está aqui como Work Path, ou seja, Path de trabalho Se você simplesmente não mexer no nome dele e clicar fora E fizer um outro Path Fiz outro Path Ele substitui o Path anterior Não sei por que, para mim ele deveria preservar Mas ele só vai preservar se você mudar o nome Então vou fazer assim, CTRL Z Só para voltar para esse Path aqui O que eu tenho que fazer nesse caso? O que você já vai fazer aí? Clica dois vezes Isso acontece com todo mundo Mas agora não vai acontecer mais Se você mudar o nome, no caso Path 1 ou qualquer outro nome Ele já vai entender que você não quer jogar fora Então beleza Agora a gente, vamos fazer o segundo Path Aí outro detalhe importante Que de repente o Marcos não se ligou Quando você tem o primeiro Path aqui selecionado No caso ele está azul Aqui bem selecionado 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 Ele já vai interpretar que você quer juntar os dois Mas eu imagino que o Marcos tenha feito assim Olha Vou clicar fora E vou fazer o segundo Path aqui Clica o Ask Ou seja, eu tenho o primeiro Path E o segundo Path Clicado às vezes para mudar o nome também O Path 1 e o Path 2 E agora? Como é que eu faço para juntar os dois Num Path só? Simples Vou pegar o 2 por exemplo O Path 2 Vou pegar a ferramenta de seleção A setinha Vou apertar com o Alt Para poder selecionar tudo de uma vez Mesma coisa que vier aqui No caso eu vou notar que é mais fácil Mais interessante Aperto o Alt Seleciono tudo Olha Vou copiar Copiei Já copiei para a memória Vou jogar fora ele Só para vocês visualizarem mesmo Que eu estou jogando fora Só tenho um Path E o outro está na memória Agora eu colo Repare que aqui tem dois objetos Na mesma área E agora eu posso juntar os dois Posso pegar aqui o ponto por exemplo Trazer para cá E pegar aqui a ferramenta Path Por exemplo aqui E juntar um ao outro Apertei errado Vou pegar aqui Selecionei o primeiro Olha o cursor mudando ali Selecionei o primeiro Selecionei o segundo Então já juntou A mesma coisa aqui Selecionei o primeiro Selecionei o segundo Pronto Agora é o Path só Ok Resolveu dessa seguinte maneira Isso com o Path Está aqui em cima Vou jogar fora o Path Vou clicar em Layer E vamos fazer com o Shape Aí você pergunta Mas por que você mudou para Layer Já que a gente está trabalhando com o Shape Que não deixa de ser um Path Boa pergunta Porque o Shape Como ele tem preenchimento O Photoshop Ele cria uma Layer Para absorver aquele Path Então se você Fizer aqui uma Path Qualquer Aperta a Esc Novamente para ficar branco É aberta Apesar de parecer fechada É uma Path aberta Porque como ela tem um preenchimento Ele tem que fechar Obrigatoriamente Mas está aberta a Path Então está aqui a primeira Path Vou fazer a segunda Vou pegar de novo aqui a ferramenta Path Vou fazer a segunda Clico o Ask Também está aberta Repare que são duas Layers Distintas Justamente porque Como tem um preenchimento Ele considera não como Path Simples Assim como um objeto Que é definido justamente pelo Path Se você edita o Path Você edita o objeto Beleza Então agora como é que a gente faz Para juntar os dois Mesma coisa Pego a ferramenta de setinha Seleciono um dos dois aqui Selecionei tudo ele Repare que apareceu esses pontozinhos Copy Comand C No caso do PC Control Vou jogar fora Só para ficar fácil Vocês perceberem que de fato Só tem um Path E uma Layer No caso Shape 1 Agora eu vou colar Com ela selecionada Agora repare que fica Os dois objetos É apenas uma camada aqui de Layer E a mesma coisa Pego a ferramenta Path Seleciono um ponto Clico no outro E fecho Embaixo também Apesar de parecer Que está fechado Não está fechado Está aberto Então a gente vai clicar aqui Pegar a ferramenta Path Pega aqui Clico aqui E clica aqui Agora sim Está fechado O nosso ponto E unificado Beleza Eu espero ter esclarecido A dúvida de vocês Se tiver mais alguma dúvida Pode perguntar Fique à vontade E se você gostou do vídeo Se inscreva no nosso canal Porque realmente A gente vai lançar Vários vídeos interessantes Não apenas de Photoshop Como de Illustrator InDesign E outros softwares Bem legais Na área de vídeo Motion Graphics Que é uma área Que a gente trabalha também Então tem muita coisa Legal vindo por aí Então seja o primeiro A estar se beneficiando E participe aí Do nosso canal Beleza Espero ter ajudado E até o próximo vídeo Tchau